A CIDADE NO BRASIL Ai nenê, hoje o brinde é pra você Vamos renascer A nossa vida nunca vai morrer Sou águia guerreira Sou samba, verdadeiro returto De bombas, o largo do peixe é minha raiz Um brinde aos meus, aqui sou feliz Sou águia guerreira Sou samba, verdadeiro returto De bombas, o largo do peixe é minha raiz Um brinde aos meus, aqui sou feliz Foi da divá, da divá do céu Da paz da Mateus ao ritual Ao sopro do vento, na areia do tempo Grandes impérios conquistou Mistura-se sabores, ganha novas flores Encanta a nobreza, sublime a pureza Cruzou o mar O destino a nova Holanda A expedição, a mera invasão O paraíso, pura ilusão No meu Brasil veio a família real Abri os bancos, alegria geral Os dois da conta, vou te quero mais A cerveja virou paixão nacional No meu Brasil veio a família real Abri os bancos, alegria geral Os dois da conta, vou te quero mais A cerveja virou paixão nacional A noite, a noite um violão Num barzinho, uma canção A boemia embalar Embriagando o coração Um grito, um grito Um grito de gol Transporta alegria A plaga é meu sol Verão e poesia Inspiração Nossa cerveja é edição especial Vai nenê! Hoje o brinde é pra você Vamos renascer A nossa vila nunca vai morrer Sou lágria guerreira Sou samba, verdadeiro reduto De bombas, o Largo do Peixe É minha raiz Um brinde aos meus Aqui sou feliz Sou lágria guerreira Sou samba, verdadeiro reduto De bombas, o Largo do Peixe É minha raiz Um brinde aos meus Aqui sou feliz Foi Tadivá Tadivá do céu Da mais bela Deus ao ritual Ao sopro do tempo Na areia do tempo Assim que é Grandes impérios conquistou Misturas Misturas e sabores Ganha novas cores Encanta a ameaça O Brasil Vamos misturar O destino a nova lenda Expedição Omeira e invasão O paraíso Pura e missão No meu Brasil Veio a família real Abri os bancos A alegria geral Quanto é, quanto é, mas Quero mais A cerveja virou Paixão nacional No meu Brasil Veio a família real Abri os bancos A alegria geral Gostando a goza, mas Quero mais A cerveja virou Paixão nacional A noite A noite um violão Um passinho, uma canção Na poemia A poemia e balar Embriagando corações Um brinco Um brinco de pão Transborda a alegria Na praia é meu sol Perão e poesia Inspiração Nossa cerveja é inenção especial Vai beber Minhas pães Obrigadas Tamo junto Vamos ver Nossos carnais Nossos carnais Incessários Força A bandeira Sou a de agregueira Vambam Sou samba Verdadeiro Eu estou em frente Vambam Tamo junto Vamos lá Corra aí Este é minha caixa Vamos acudir Um brinde aos meus Aqui sou feita e choque Tira os dedos da toalha Choque Neles Vila Matilde Que show Que show Tira osвizos E a de agregueira